Quando eu vejo a morena Chega na bailanta, a galera levanta pra ver ela dançar Morena da bailanta Quando passa a galera levanta pra ver ela quebrar Morena da bailanta Se eu pudesse essa mãe que eu queria contigo falar E assim a morena passeia remete as cadeiras que é uma coisa louca E a moçada só fica cuidando seu corpo de engano com água na boca Ela sabe que é muito gostosa pra lá de charmosa e tem tudo perfeito E assim vou mais me apaixonando e pra ela cantando assim desse jeito Morena da bailanta Quando passa a galera levanta pra ver ela quebrar Morena da bailanta Se eu pudesse essa noite eu queria contigo falar Com seus lábios seu corpo e cerveja e quem não deseja esses lábios tão lindos Quando roda suas coxas aparece a galera enlouquece e ela fica sorrindo Eu queria que ela soubesse o quanto padece o meu coração E a bailanta foi chegando ao fim só restou para mim essa louca paixão Morena da bailanta Quando passa a galera levanta pra ver ela quebrar Morena da bailanta Se eu pudesse essa noite eu queria contigo falar Eu quando pego minha garota Minha gaita botoneira numa bailanta A canteira levanta a poeira do chão E a gauchada sem nenhum desembaraço Sempre firme no compasso vai fazendo a marcação A minha gaita quase sempre me acompanha Na cidade, na campanha ou em qualquer lugar que eu ande Minha gaitita é meu cambicho, é minha prenda Já se tornou-se legenda das tradições do Rio Grande Minha gaitita botoneira É fandangueira e faz o povo se alegrar Minha gaitita botoneira vai roncando a noite inteira Até o dia clarear Minha gaitita botoneira É fandangueira e faz o povo se alegrar Minha gaitita botoneira vai roncando a noite inteira Até o dia clarear Por isso eu digo minha gaita botoneira Minha eterna companheira já te torna-se te adina O Paraná e o Mato Grosso conquistasse Também já te espalhasse lá por Santa Catarina E quando eu abro esta gaita de campanha A mulherada se assanha e já se vem pro meu lado É a gaita velha se picha toda chorosa Parece xinarengosa me deixando apaixonado Minha gaitita botoneira É fandangueira e faz o povo se alegrar Minha gaitita botoneira vai roncando a noite inteira Até o dia clarear Minha gaitita botoneira É fandangueira e faz o povo se alegrar Minha gaitita botoneira vai roncando a noite inteira Até o dia clarear Minha gaitita quando tu roça em meu peito Eu sinto que não tem jeito e começo a me apaixonar O teu teclado responde na baixaria E vai formando a sinfonia e eu já começo a cantar Assim eu levo minha vida de aragão No peito aberto, ao minuando e embaixo de um céu azul Cê me pergunto, respondo com muito luxo Sou gaúcho e bem gaúcho lá do Rio Grande do Sul Minha gaitita botoneira É fandangueira e faz o povo se alegrar Minha gaitita botoneira vai roncando a noite inteira Até o dia clarear Minha gaitita botoneira É fandangueira e faz o povo se alegrar Minha gaitita botoneira vai roncando a noite inteira Até o dia clarear Santo Ângelo, São Luís, Itaqui e Bororé Alegrete uruguaiana, Dom Pedrito e Bagé Livramento, Quaraí, São Borja e São Tomé Não ficam fim de semana sem bailar um chamamé Numa bailanta de fronteira Um sapo cai e um bate-pé É assim desta maneira que cê baila o chamamé Numa bailanta de fronteira Um sapo cai e um bate-pé É assim desta maneira que cê baila o chamamé Alegrete uruguaiana, Dom Pedrito e Bagé Não ficam fim de semana sem bailar um chamamé Alegrete uruguaiana, Dom Pedrito e Bagé Não ficam fim de semana sem bailar um chamamé Música Santo Ângelo, São Luís, Itaqui e Bororé A Índiada é mais feliz porque baila o chamamé Santo Ângelo, São Luís, Itaqui e Bororé A Índiada é mais feliz porque baila o chamamé Até a balsa que vai, de São Bororé a São Tomé Nas águas do Uruguai vai bailando o chamamé Até a balsa que vai, de São Bororé a São Tomé Nas águas do Uruguai vai bailando o chamamé Numa bailanta de fronteira Um sapo cai e um bate-pé É assim desta maneira que cê baila o chamamé Numa bailanta de fronteira Numa bailanta de fronteira Um sapo cai e um bate-pé É assim desta maneira que cê baila o chamamé É assim desta maneira que cê baila o chamamé Chegou a hora do adeus, porém eu não vou chorar Porque o calor dos teus beijos em meus lábios vou levar Chegou a hora do adeus, porém eu não vou chorar Porque o calor dos teus beijos em meus lábios vou levar Adeus, meu bem, adeus, amor A tua imagem querida irá comigo por onde eu for Adeus, meu bem, adeus, amor A tua imagem querida irá comigo por onde eu for Chegue pertinho de mim, meu calor quero sentir Este é o nosso último abraço, depois terei que partir Chegue pertinho de mim, meu calor quero sentir Este é o nosso último abraço, depois terei que partir Adeus, meu bem, adeus, amor A tua imagem querida irá comigo por onde eu for Adeus, meu bem, adeus, amor A tua imagem querida irá comigo por onde eu for Eu nunca vou esquecer Este nosso triste adeus Faz um dia e vem ficar Pra sempre nos braços teus Eu nunca vou esquecer Este nosso triste adeus Mais um dia e vem ficar Pra sempre nos braços teus Adeus, meu bem, adeus, amor A tua imagem querida irá comigo por onde eu for Adeus, meu bem, adeus, amor A tua imagem querida irá comigo por onde eu for Neste momento eu abro a minha garganta E a minha voz se levanta pra fazer uma homenagem Quero cantar alegre e muito faceiro Pra um herói caminhoneiro mandar a minha mensagem Vem! És um soldado valente e muito batuta Vai levando a carga bruta por este Brasil inteiro Não teme chuva, tempestade, o tempo quente És um guerreiro valente e é um herói caminhoneiro Caminhoneiro, caminhoneiro Vai conduzindo seu valente caminhão Caminhoneiro, caminhoneiro És um gigante no progresso da nação Caminhoneiro que vive sempre na estrada Vai levando a sua amada que ficou me esperando No seu painel, numa mongora tão bela Ele leva foto dela pra tristeza disfarçando Quando está triste ele liga ou toca a fita E uma canção bonita ele põe para escutar Já se alegra e segue passei na viagem Que na próxima paragem tem alguém a desesperar Caminhoneiro, caminhoneiro Vai conduzindo seu valente caminhão Caminhoneiro, caminhoneiro És um gigante no progresso da nação Caminhoneiro, caminhoneiro Caminhoneiro, quando vê uma bela China Ele aperta na buzina e oferece uma carona Se ela aceita, ele viaja mais feliz Ouvindo dessas que eu fiz ao lado daquela dona E foi por isso meu amigo, meu irmão Que eu fiz esta canção pra você meu companheiro O que seria no progresso da nação Se não fosse o caminhão e o herói caminhoneiro Caminhoneiro, caminhoneiro Vai conduzindo seu valente caminhão Caminhoneiro, caminhoneiro És um gigante no progresso da nação Caminhoneiro, caminhoneiro Caminhoneiro, caminhoneiro Nossa cantiga é um grito Do bico do quero, quero É o Papa que eu venero Porque já nasci pro piano Me criei meio aragano Tomando canha na guampa Ouvindo as vozes do Pampa No sopro do Minuano Ouvindo as vozes do Pampa No sopro do Minuano Quem não souber quem eu sou Reparei na minha estampa Eu sou o homem do Pampa E um sentimento profundo Repito a cada segundo Cantando pra minha gente Eu nasci num continente Do Pampa largo do mundo Eu nasci num continente Do Pampa largo do mundo O Pampa pra quem não sabe É a nossa pradaria Onde o gaúcho se cria Sentindo o cheiro da terra Ali não existe serra A distância cedo estampa Nas pradarias do Pampa Onde o touro macho berra Nas pradarias do Pampa Onde o touro macho berra Somos cantiga dos grilos Na costa dos banhadais A fúria dos temporais O vento frio do ponteiro Pajador e guitareiros Preparei em nossa estampa Nós somos o mesmo Pampa Do garanço brasileiro Nós somos o mesmo Pampa Do garanço brasileiro Olha aí minha gente Olha os milongueiros chegando novamente De disco novo E desta vez pela gravadora City E tão matando a pau Me mandei pra uma festança Para as bandas de Brumenau Pinchado até as orelhas Fui virado num peral Me encontrei com uma loirona Filha do tal Zé Cabral Ela já foi me dizendo Cuidado que o véio é mau E eu disse não tenha medo Que hoje eu tô matando a pau Comigo não tem frescura Nem cara de lobo mau Se eu preparei minha gente Que hoje eu tô matando a pau Olha aí só Como se não bastasse a loira Também se aproximou uma bela morena Pro meu lado De repente uma morena Daquelas cor de cacau Me disse Vem cá meu gato Eu quero ouvir teu miau E a loira louca de ciúme Já fez aquele escambau Entrei no meio da bronca Pra acalmar o temporal Dei um beijo em cada uma Porque eu tô matando a pau Comigo não tem frescura Nem cara de lobo mau Se prepare minha gente Que hoje eu tô matando a pau Que tal compadre velho O que que achou da loira Matou a pau Mas e a morena então Também matou a pau Mas olha ali Tem um alemão velho ali Eu acho que é o pai da loira Deixa que venha Surgiu um alemão gordo Com a cara que era um macau Notei que era o pai da loira E já tava meio mamal Eu disse E daí meu galo Ele me disse Alis Prau Abri o olho com a minha filha Que é pra tu não te dar mal E eu disse Deixa comigo Que hoje eu tô matando a pau Comigo não tem frescura Nem cara de lobo mau Só prepare minha gente Que hoje eu tô matando a pau Bom O alemão velho Diz que tava tudo bem Que abrisse o olho com a filha Mas que O resto tava tudo no avô Mas vem vindo um moreno ali Eu acho que é o pai da morena Que venha então E o pai da morena Essa era um tal de Nicolau Com a cara cheia de chope Que se encontrou com o Zé Cabral E o Zé Cabral só gritava Mirou para a minha frau Aproveitei a olada E já fui dando tial Levei a loira e a morena Porque eu tô matando a pau Comigo não tem frescura Nem cara de lobo mau Se afeparem minha gente Que hoje eu tô matando a pau É isso aí minha gente É os milongueiros Matando a pau Por esse Brasil lá fora Estilhei o pingo de manhã sedito E num despacito eu fui viajando Pela estrada fora Com muito capricho Lembrando o camicho Que está me esperando Já faz tanto tempo Que eu a conheci Eu lhe prometi Muito amor e carinho Se a minha prosa Fechar com a tela Eu trago a danzela Para o meu ranjinho E vamos que vamos Meu cavalo moro Você vale ouro Na marcha fronteada E vamos que vamos Que a noite é serena Buscar a morena Para a nossa morada E vamos que vamos Meu cavalo moro Você vale ouro Na marcha fronteada E vamos que vamos Que a noite é serena Buscar a morena Para a nossa morada Diz que o velho é bravo Mas nem tô ligando Com ele eu falando Vai dar tudo certo Comigo é no bico Da chicboladeira E não tem besteira Meu joão é aberto Tem jeito e maneira Nunca tive medo E até dou um dedo Pra não discutir Mas se a coisa Pende pra tal Me crequina Vou a mão inteira Para não sair E vamos que vamos Meu cavalo moro Você vale ouro Na marcha fronteada E vamos que vamos Que a noite é serena Buscar a morena Para a nossa morada E vamos que vamos Meu cavalo moro Você vale ouro Na marcha fronteada E vamos que vamos Que a noite é serena Buscar a morena Para a nossa morada Eu trago a morena Para dentro do rancho E até me desmancho Para ela cantar Depois eu sigo na vida Cantando e era esperando Quando eu voltar E assim vou vivendo Pra lá de feliz No rancho que eu fiz Pra nós dois morar E pra completar Este amor tão bonito Um lindo piazito Pra ela voltar E vamos que vamos E vamos que vamos Meu cavalo moro Você vale ouro Na marcha fronteada E vamos que vamos Que a noite é serena Buscar a morena Para a nossa morada E vamos que vamos Meu cavalo moro Você vale ouro Na marcha fronteada E vamos que vamos Que a noite é serena Buscar a morena Para a nossa morada Música Boenas, boenas, compadre, o que foi que te aconteceu? Que você vivia lá em casa, que de repente desapareceu Boenas, boenas, compadre, o que foi que te aconteceu? Que você vivia lá em casa, que de repente desapareceu Então vou te contar, compadre, porque é que estou triste assim A minha China foi embora, e o nosso amor teve fim Compadre, levante a cabeça e arranje uma outra percanta Porque pilxa bem pilxadito, compadre, vai dançar na bailanta Música O que foi que te aconteceu? Que você vivia lá em casa, que de repente desapareceu Boenas, boenas, compadre, o que foi que te aconteceu? Que você vivia lá em casa, que de repente desapareceu O padre aceitei seu conselho, que já mudou a vida minha Eu fui dançar na bailanta, e arranjei uma linda prendinha Que bom, que bom, meu compadre, que o teu sofrimento acabou Esquece assim na maleva, que o padre nunca se abandonou Boenas, boenas, compadre, o que foi que te aconteceu? O que foi que te aconteceu? Que você vivia lá em casa, que de repente desapareceu Boenas, 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 compadre, o que foi que te aconteceu? Que você vivia lá em casa, que de repente desapareceu Quando ela ficou sabendo do novo amor que arranjei E escreve cartas e cartas, que eu nem resposta não dei É bem assim que se faz, meu compadre, com uma China mesquinha Aguardo a tua visita lá em casa, com a tua nova prendinha Comi a gaita no peito, percorou-me o que foi que te aconteceu? Eu morro a nação inteira, eu sou tiatino de fato Vivo bem desta maneira, pouco me importa um rancho Não sou da vida caseira, China malda, não me ataca Renincho e arranco a estaca, sou pago ao lado da fronteira Quando me esquento dos cascos, prevento qualquer mangueira Essa juricola erguida, sou pago ao lado da fronteira Nasci pra ser andarengo, na minha terra otaneira O tranca quando me olha, convido que não me queira Me criei de pelo fino, saí em campo de primeira Corco viando o pacho lento, com minha gaita nos dentos Sou pago ao lado da fronteira Quando me esquento dos cascos, prevento qualquer mangueira E sai o ricola erguida, sou pago ao lado da fronteira Se o mau tempo se prepara, eu não perco a estriveira Sou anejo, mas não gosto de sujeito bagaceira Não dou mão a palmatória, nem relevo besteira Se me botarem o braço, doleco e se manoteço Sou pago ao lado da fronteira Quando me esquento dos cascos, prevento qualquer mangueira E sai o ricola erguida, sou pago ao lado da fronteira Eu me larguei mundo afora, com minha gaita campeira Amiga nos dois momentos, quando estou triste é parceira Na minha vida galtéria, ela é minha companheira Por isso somos iguais, ela escramoçando mais Sou pago ao lado da fronteira Quando me esquento dos cascos, prevento qualquer mangueira E sai o ricola erguida, sou pago ao lado da fronteira E sai o ricola erguida, sou pago ao lado da fronteira E sai o ricola erguida, sou pago ao lado da fronteira Quando me esquento dos cascos, prevento qualquer mangueira E sai o ricola erguida, coso que não vou fazer Música 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 Música